Eu gosto de dizer que em One Piece nada é por acaso, tudo é sempre meticulosamente colocado para te surpreender e mesmo quando não parece ser, o autor dá um jeito de bagunçar a sua mente. A Gomu Gomu no Mi é um fruto com uma história que parece ser muito mais aprofundada do que imaginamos, mas afinal, qual o seu mistério? É a fruta de Roger? Pertenceu a Zbeck? A Joy Boy? A fruta literalmente apagou o século perdido com seu despertar? Quer saber mais dos mistérios acerca da fruta da borracha? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou andar o Fuzari com mais um vídeo para você, já começo rindo já. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Ficou confuso? Também fiquei confuso. Quantas possibilidades agora o Oda jogou no ventilador com essa coisa da Gomu Gomu no Mi tendo uma ligação um tanto quanto curiosa com o navio que Shanks roubou. Trouxe muita coisa legal. Assiste até o fim diversos mistérios, diversas possibilidades do que realmente pode ser essa fruta. Mas eu espero que você se divirta acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no canal. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal e se inscrever no canal. E agora com vocês, todos os segredos da Gomu Gomu no Mi e o Ampice 1017. Capítulo começa no andar vivo, onde temos Otama que está prestes a fazer o seu pedido. Eu sei que tem muita coisa legal acontecendo nesse capítulo, mas essa cena inicial me chamou bastante atenção. Queen grita com Otama e ela parece ficar com tanto medo que desmaia e cai. Só que o efeito utilizado aqui é muito parecido com o utilizado na habilidade do Haki do Rei para nocautear. Os inimigos espumam pela boca quando desmaiam. Não dá para afirmar se é ou não, porque esse capítulo todo foi construído para nos confundir. Talvez seja assim um grito ou talvez possa ser Haki do Rei do Queen. Após isso, temos um vislumbre de Jinber, Frank e Noarashi. Eles não podem lutar direito, porque outros subordinados de Kaido os atacam constantemente, sempre tirando sua atenção e foco dos inimigos principais ao qual enfrentam. E eles estão levando danos consideráveis por conta disso. Porém, vemos que Otama consegue voltar à ativa e finalmente dá a ordem que vai virar toda a maré desta guerra. Todos os Gifters que comeram seu Kibidango devem agora ajudar a derrubar Kaido. Enquanto Otama fala, vemos que os piratas do coração salvaram Luffy e agora estão bombeando água para fora dele. Podemos ver também que Momonosuke está seguro, mas chorando por conta de Kinemon e Okiko nos braços de Shinobu. Vale notar que eles estão no que parece ser um deck de madeira. Eu achei curioso e interessante o Oda detalhar um pouco esse fundo, porque é uma dica real de onde eles caíram. Vemos então o caos se instaurando em todo o Nengashima, com os Gifters começando a trocar de lado. A ordem de Otama atingiu a todos dentro da ilha. Isto permite que os aliados consigam focar por fim nos seus inimigos centrais. A Cipzeo está confusa porque não sabe o que está acontecendo nesse ponto e parece que o tabuleiro deles vai começar a mudar. Os Gifters que inundaram todo o andar vivo, palco principal para ajudar o Queen, também acabaram mudando de lado. E o Queen percebe que é Otama que está fazendo isso, então ele prepara para atirar em direção a garota. Mas surge Sanji para salvar o dia e aqui um diálogo para lá de misterioso. Queen chama Sanji de filho do Judge. O Sanji obviamente rejeita esse nome, questionando se eles eram parceiros ao qual o Queen responde sobre os Mads. Dizendo que isto era coisa do passado. Primeiro galera, que acertamos, olha que legal. O Queen realmente trabalhou com o Judge e eu aposto que esses Mads é realmente um grupo ao qual o Vegapunk estava também no passado. Pelo menos antes de ser preso pelo governo mundial. Queen deve nos contar mais sobre o fator linhagem e claro o potencial de Sanji que teve sim seu fator de linhagem alterado. Mas que foi interrompido pela droga que sua mãe Sora veio a tomar. Será que o Sanji vai despertar o fator linhagem? Seria muito legal né? Bom, o Queen finalmente se transforma em sua forma híbrida. Que eu achei simplesmente irada. Ele é um ciborgue e dinossauro. Quem não gosta de ciborgues e dinossauros? E pelo espanto dos piratas das feras dizendo para se afastar. Ele deve ter danos em área. O que eu achei bastante legal é que o Queen finalmente puxou a sua espada depois de todo esse tempo. A única vez que vimos mais detalhada essa espada foi depois que ele pisou lá no Jazz Drayton. Mas eu me pergunto se o Queen é realmente um espadachinho. Se ele apenas combina isso com a sua cibernética. O que quase com toda certeza deve acontecer. Teve uma One Piece Magazine que falava brevemente sobre as espadas de Wano. E a espada de Queen era a única entre as calamidades que não foi feita no país dos samurais. Bom, mudamos então para Chopper e Zoro. Devido aos novos efeitos colaterais da Rumble Ball. O Chopper se tornou um bebê velho. Eu ri muito aqui dele chamando o Miyagi de Miyagi meu jovem. Ele tem o tamanho de um bebê. Mas fala como se fosse um velhinho. Eu achei muito legal esse efeito. É como o Luffy depois de utilizar a terceira marcha que ficava pequenino. Mas a do Chopper é simplesmente outro nível. E aqui ficamos sabendo também de um super remédio de recuperação que eles utilizam na ilha de Zou. Ele pode curar o corpo do Zoro por um período de tempo. Mas após o efeito passar a dor será duplicada. E Zoro não quer saber. Pede logo para administrar o remédio nele. Não sei muito o que pensar aqui galera. Esse medicamento não foi pronunciado nenhuma vez. Chopper nunca o mencionou nem ninguém na ilha de Zou. Isto faz parecer apenas que o autor por algum motivo não pode deixar seu personagem durão descansar no esforço excessivo. Eu teria ficado bem se o Marco utilizasse alguma técnica especial com suas chamas da Fênix para manter o Zoro na batalha. Mesmo que demorasse um pouco mais de tempo para o Zoro retornar. Mas aqui temos literalmente a semente dos deuses surgindo de lugar nenhum. Eu entendo que o Zoro bloqueou o ataque de Big Mom e Kaido. Que foi o maior pico de poder de toda a série. Se quebrou todo por conta disso. Mas o Oda poderia ter desenvolvido melhor a entrada desse remédio. Mesmo colocando o drawback de dobrar a dor de Zoro. Ainda é um flerte aí com Deus Ex-Máquina apenas para trazer o Zoro de volta ao jogo. Bom chegamos então no ápice do capítulo. E que vai dar muito o que falar ainda. Jimmy finalmente está lutando contra a Rus. Runo um contra um. O Rus puxa sua katana que na verdade é uma pequena daga. Isso é só uma daga mesmo porque é uma bainha desse tamanho. Mas bem. Ele usa ela para atacar com o Hagan. Que é como o Shigan da Sip-Nine. Mas utilizando uma faca ao invés do dedo. Jimmy responde então com seu Gyojin Karate. Rusu é muito forte. Já deve estar lutando uns 30 minutos aí pelo menos contra o Jimmy. Que é um monstro. Basicamente derrotou o Moria com facilidade. E enfrentou Big Mom por um tempo. Vemos Rusu utilizar o Rokushiki técnica também vinda da Sip-Nine. E finalmente se transformar em sua forma híbrida. Que é simplesmente fantástica. Aqui só para tirar uma dúvida bem rápida. E que depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Rokushiki não é Haki. De forma bem simplificada. Pensem que tudo no Haki é espiritual. E tudo no Rokushiki é físico. Perfeito? Então temos o maior diálogo desse capítulo. Com o Jimmy questionando sobre ele utilizar o Rokushiki. E o Rusu nos contando que já foi um dos agentes mais fortes e proeminentes da Sip-Nine. Rivalizando com o gênio Robin Luth. Mas 12 anos atrás por conta de um certo fracasso ele foi jogado na prisão. E esse fracasso é que 12 anos atrás o Makuma no Mi sob a proteção do governo mundial foi roubada durante o transporte. E quando o chapéu de palha Luffy começou a emergir nos mares. Isso chocou o Rusu porque foi Luffy que comeu a fruta roubada. A Gomu Gomu no Mi é o que foi tirada dele naquela época. Simplesmente incrível. Vamos colocar isso. Primeiro de tudo falemos da identidade de Rusu. É quase certeza que ele seja o Lasky que é um ex-agente da Sip-Nine e é o pai da Califa. Ele só aparece durante o incidente de O'Hara e depois disso não sabemos o que aconteceu mais com ele. Pode ser também esse cara que está do lado do Spandini que não foi nomeado ainda e tem os lábios bem parecidos. Como não parece ter nenhuma outra geração da Sip-Nine entre esse liderado por Spandini e liderada pelo seu filho Spandane. Rusu deve ser uma dessas duas pessoas. Eu aposto mais nos Lasky pela cor do cabelo. Agora quanto a fruta vou listar diversas possibilidades aqui para você se agarrar na sua favorita. A minha humilde opinião mais importante aqui não é o que o Rusu está falando sobre a Gomu Gomu no Mi. E sim a mensagem final do narrador. Uma fruta importante o bastante para ser guardada pelo governo. Mas se lembrem que esse capítulo foi todo configurado para nos confundir. Então primeiro eu queria deixar a linha mais pé no chão. Que a Gomu Gomu no Mi não é especial e não foi de ninguém importante. Era apenas uma fruta que seria dada ao membro da Sip-Nine. Rusu estava apenas carregando frutas do diabo. Procurando distribuí-las para os membros da marinha e do governo. Mas Shanks, bem conhecido, mas ainda um pirata em ascensão naquela época. Simplesmente invadiu o seu navio em busca de bebidas, quem sabe. E pegou a fruta para si e para a sua tripulação. E a partir daí aconteceu que um garotinho muito especial, bastante criativo, comeu e cresceu. E inovou a fruta de maneiras inimagináveis. A fruta da borracha não era nada especial. Até que Luffy fez toda essa mágica com ela. E essa ideia é bastante reforçada. Quando voltamos para o arco de Eneslobe e vemos a Sip-Nine ganhando suas frutas. Spandam que deu aos membros esses frutos. E ele diz que tem contatos. O que deve se resumir apenas o seu pai. E como Rusu parece que trabalhava com o pai de Spandam. Fica fácil somar as coisas. Frutas são raras. E se me perguntar por que Rusu seria preso só por perder um fruto. A Sip-Nine toda em Eneslobe virou fugitiva depois da derrota para o Luffy. Tem uma história de capa chamada Relatório Independente. Em que até vemos eles lutando contra a própria Marinha. Então pode ser apenas isso. Outra possibilidade. A Gomu Gomu tem um poder secreto. Algo relacionado quem sabe ao seu despertar. Seria a fruta de Luffy responsável por literalmente apagar como uma borracha. A história do século perdido. Meu maior problema com isso. É que a fruta da pudim combina muito mais fazendo isso de apagar a história do século perdido. Do que a do Luffy realmente apagando coisas. O fã perguntou ao Oda. Por que ele deu poderes de borracha ao Luffy. E o Oda respondeu que era porque era um poder engraçado. Divertido. E esta pergunta foi feita a Oda duas vezes. Primeiro ele respondeu na Shonen Jump. E depois ele reforçou isso em um SBS. Em ambas as vezes ele pareceu bastante sincero. Que a Gomu Gomu no Mi era apenas divertida. Uma possibilidade um tanto quanto real. A Gomu Gomu no Mi foi utilizada por alguém muito poderoso no passado. E o governo mundial. Se resumindo ali a Insama e o Gorosei. Preferia não correr o risco que caísse em mãos de alguém que poderia se opor a eles novamente. De que poderia ser esse fruto? Roger? Zbeck? A Gomu Gomu no Mi quase certamente galera não tem nenhuma conexão com Zbeck ou Roger. Já que Garp, Big Mom, Barba Branca, próprio Kaido não reagiram a esse poder. Pode ter sido a fruta de Joy Boy? Aí sim. Considerando a frase final. Questionando a importância desta fruta. E porque o governo aguardava. Poucas pessoas sabiam disso. Somente os figurões. E eles queriam manter esta fruta escondida por algum motivo. Mas sendo sincero. Não sei se gosto para o quão conveniente se torna o Luffy ter a ambição. O sorriso. A vontade. O nome de. E possivelmente o chapéu de palha e a fruta de Joy Boy. De qualquer forma eu ainda prefiro que seja de Joy Boy do que de Roger. Isto geraria buracos na trama. E para Zbeck, bem, Oda disse que a fruta é divertida. E realmente não combina com o perfil terrorista dado ao capitão dos Rocks. De qualquer forma meus amigos. É bem possível que sim, essa fruta está ligada a uma pessoa famosa no mundo de One Piece. Mas também pode ser loucamente poderosa. Algo escondido e não revelado ainda. Parece que o governo pode ter medo do seu poder. Que provavelmente está diretamente ligado ao despertar. Lembre-se como o Barba Negra estava ansioso para capturar o Luffy. E entregá-lo ao governo mundial. Isso em Jaya. E novamente quando ele lutou contra o Ace. Tendo em vista o alcance da ambição do Barba Negra. Eu pelo menos sempre achei estranho que ele se interessasse tanto por Luffy. Apenas por uma recompensa que não era tão impressionante. Pelo menos para os padrões mundiais naquela época. E o que soa interessante quando se pergunta em por que você perderia alguém comparável a Rob Luffy. Por perder uma fruta do diabo que é para ser insignificante ou divertida como a Gomu Gomu no Mi. Deve ter sim um grande valor simbólico. Pelo menos para os piratas ou para o governo mundial. Rusru ser demitido e preso por perder uma fruta engraçada. Na melhor das hipóteses parece sim um pouco cruel. Mas claro que tudo o que se precisa fazer é deixar o nobre mundial zangado. E com isso ele pode ordenar realmente que Rusru seja julgado na prisão. Inclusive olhando agora Rusru seria até compreensível porque ele é leal a Kaido. Já que ele tem um rancor contra o governo mundial. E Kaido que era uma guerra contra o mundo inteiro. Como eu disse há um arco de história de capa da CP9. Que Luffy e seus companheiros foram perseguidos como fugitivos durante o pré-timeskip. O governo mundial tentou matá-los. Além disso é importante lembrar que eles mal sobreviveram ao Buster Call direcionado a Iris Lobo. Então o governo não precisa de nada especial para explodir os membros da CP9. Eles só escaparam e sobreviveram a exemplo. Porque a fruta do Blueno lhe permitiu escapar e com isso levar os seus companheiros. Ou seja os membros da CP9 são e sempre serão descartáveis aos olhos do governo. Agora fato curioso perdido nas entrelinhas. É que tudo que tem a ver com a CP9 está diretamente relacionado ao século perdido. Começamos com Pluton por exemplo. Mas podemos voltar também ao Buster Call de Ohara que estudava os poliglifes. Eu fiz uma teoria tem um tempo sobre o Shanks também conhecer os planos do Barba Negra. E ele decidiu roubar a Yami Yami no Mi antes que o Barba Negra conseguisse esse fruto que tanto almejava. Apenas para perceber que a fruta do diabo que ele roubou não era a Yami Yami no Mi. Mas a Gomu Gomu no Mi que são muito parecidas. E vale lembrar que quem roubou esse fruto foi o Lucky Who. Não sabemos porque os piratas do Ruivo estavam no East Blue. Ou porque eles atacaram o navio do governo mundial. Antes era um navio aleatório e sendo sincero sempre que eu vi essa cena. Eu imaginava que esse navio atacou o Ruivo. Visto que o Shanks não faz movimentos assim. Mas não parece ser o caso aqui. Parece que Shanks realmente atacou eles. Eles souberam mais tarde que tinha a posse da Gomu Gomu no Mi. Depois que a pegaram. Mas eles sabiam qual fruto eles iam pegar antes de atacar o navio. A Gomu e a Yami são muito parecidas. Eles podem ter pensado que estavam carregando a Yami Yami no Mi. Ou esperavam que pelo menos estivesse dentro do navio. Mas para o azar deles não tinha. Na minha opinião. Eu espero que a Gomu Gomu no Mi não seja assim tão especial. Porque seria estranho que ninguém mais tivesse comentado. Sobre a fruta do Luffy ser especial até agora. E tudo isso. Toda essa reviravolta. Talvez seja mais uma vez para confundir você. Esse trecho pode não ser sobre a fruta de Luffy. Mas uma ponte configurando para explicar sobre Shanks. E a sua relação com o governo mundial. Se lembrem que Oda disse que esse era o ano do Ruivo. A maior questão agora meus amigos é. Luffy realmente comeu a Gomu Gomu no Mi por engano. Ou foi um movimento calculado de Shanks ou Ruivo. É impossível não se surpreender com One Piece. Em meio a tudo que está acontecendo agora em Wano. Todas as lutas. Kaido lutando contra seu filho Yamato. A pessoa que curou as bainhas. Ainda não revelada oficialmente. O comentário sobre o Joy Boy de Kaido. A voz de todas as coisas. Avançado de Luffy. Oda simplesmente deixa na história de Rusku. Para quebrar a quarta parede. E dizer a você fã. Ei! Que tal você reler o capítulo 1? Você vai achar coisas muito legais lá. Muito legal né galera. Nossa! Me pegou de surpresa essa informação da Gomu Gomu no Mi. Fiquei extremamente hypado e emocionado. De saber que ela tem uma explicação tanto quanto maior. Realmente espero que não seja nada de especial. Mas como vocês viram. São tantas linhas do que pode acontecer. Você tem uma teoria. Que tente ligar aí. Qual grandioso pode ser a Gomu Gomu. E você acha que ela é especial ou não? Tem uma teoria diferente? Deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa sobre isso. Espero que vocês tenham se divertido. E acima de tudo. Ficado confusos. Se ficou confuso. Então missão cumprida. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui!